O que eu sinto por você, levo comigo até morrer Vamos te vá, vamos te vá, vamos te vá, vamos te vá, te quero beber, fome e borraçar, com coração O que eu sinto por você, levo comigo até morrer Vamos te vá, vamos te vá, vamos te vá, vamos te vá, te quero beber, fome e borraçar, com coração O que eu sinto por você, levo comigo até morrer Vamos te vá, 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 te quero beber, fome e borraçar, com coração O que eu sinto por você, levo comigo até morrer Ainda não, 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 que eu decentei, só me vou andar com o coração O Deus do mundo, você é o ovo, você é o ovo, você é o ovo, você é o ovo, você é ovo, você é ovo